Olá, para quem não nos conhece, eu sou a Shai. E eu sou a Dai, somos da Creative Inspiration Photography e gostaríamos de compartilhar como uma foto premiada faz você se destacar no mercado. Eu me lembro bem da primeira vez que eu tive uma foto premiada pela Outstanding. Eu ainda não era sócia da Dai, é uma foto de uma mãe com seu recém-nascido e como isso impactou positivamente na minha jornada e como ainda tem impactado em nossa empresa. Os clientes olham de um jeito diferente, pois fotos premiadas dão aquele toque de Nossa, elas já foram até premiadas, elas são profissionais, sabem o que estão fazendo. Nós ganhamos não apenas credibilidade, mas também valorização. Uma foto premiada pode ser diferencial para o cliente fechar o negócio, ter os clientes que comentam sobre nossas fotos premiadas, o que é incrível, isso é muito legal, pois mostra que não apenas nós, mas também eles valorizam esse reconhecimento. Isso é extremamente gratificante, pois não só somos reconhecidas pelos clientes, mas também como fotógrafos, o que é crucial para as nossas carreiras. Sempre participamos do concurso e toda vez que temos uma foto premiada, temos a certeza de que estamos no caminho certo. O concurso Outstand Photo Hour não apenas honrou e vem honrando nossos cliques, mas também ajudou a consolidar a nossa posição no mundo da fotografia.